I was hanging with you and then I realized, I didn't think it was true, I was surprised when I found out I'd fallen for you Hora de Rainha das Noivas aqui no programa, a loja que tem tudo pra nossa casa, as melhores marcas e também os melhores preços Não existe combo melhor, né? Maravilha! E hoje nós vamos falar de um produto que não é todo mundo que sabe que a Rainha tem São as cortinas. Gente, a Rainha tem cortinas sim. E é uma tranquilidade, não é, Cami? Porque vocês todas estão habilitadas pra nos orientar qual é a melhor cortina Isso mesmo, Cami. O cliente pode vir até aqui com as suas medidas, mostrar pra gente como que ele quer e a gente vai mostrar o que nós temos disponível Hoje, comprar cortina sozinha é uma coisa difícil, né? Porque a gente não tem ideia do consumo, da altura, se a gente quer, não quer que cubra Como é que a gente deve comprar o varão. Pois é, eu e a Cami, nós estávamos conversando nos bastidores que tem muitas lojas grandes de departamento que vendem cortinas, mas se tu não sabe, tu chega ali, tu tem que te atender sozinha, tu não tem ninguém pra te orientar, né? Exatamente. E aqui na Rainha, a gente, além de encontrar diversos tecidos, padronagens, vai desde o linho até o voal, a gente encontra também o blackout. Isso mesmo, muito importante, né? A questão do sol, porque muitos apartamentos não tem a persiana, né? Às vezes o pessoal acaba comprando uma cortina mais fina e aí não cobre o sol Não, e até pra tu ver televisão, tu gosta de fazer um escurinho, não é? É verdade. E o blackout conta essa função muito bem, né? Com certeza. Então, hoje a gente trabalha com os blackouts de PVC e também os de tecido, né, Carmen? Sim. Que ficam um pouco mais elegantes no ambiente. O de PVC dá pra botar na máquina também, né? Não, não é aconselhável colocar na máquina, exatamente. Aconselhável tu lavar ele, passar um paninho ou quem mora em casa, de repente, pode lavar com uma mangueira, porque ele é um plástico, na verdade, né? Então, a gente não indica colocar na máquina, mas as demais todas podem sim ir na máquina, tá? E, Carmen, e aqui a gente encontra, já sai com a cortina pronta, porque tem o varão já, não é? É isso mesmo. O varão já vem, até com os parafusos, gente, então é muito fácil. Tudo pronto. Não precisa nem passar na ferragem. Ela vem prontinha pra ser instalada e ela tem padronagens lindas. Vamos falar um pouquinho das padronagens que vocês trabalham, Carmen? Então, a gente trabalha com diversas alturas, né, Carmen, diversas larguras, então diferentes consumos de tecido, né, se a pessoa quiser cobrir só a janela. É, tem pessoas que gostam daquela cortina só pra janela, né? Mais curtinha, perfeito, tamanho menor. Trabalhamos também com a porta-janela, que vai até embaixo, cortinas pra sala maiores, né, cortinas com o pé direito maior também, então a gente trabalha do 1,70 até o 2,70 de altura. Então tem pra todos os tamanhos. Pra todas as casas. Além disso, é claro que todo mundo sabe que a rainha tem tudo de cama, mesa e banho pra uma casa, além de tem cílios pra cozinha, enfim. Aqui a gente faz a festa e não tem período melhor do que esse, não é, gente? Que todo mundo está vivenciando muito, está ressuscitando suas casas, não é? E a gente está se dando conta daquilo que falta, daquilo que a gente deixou passar batido e que a casa não está bem abastecida. Vem aqui na rainha e deixa a sua casa, ó, impecável, pra poder curtir ela com muita felicidade e a gente olhar pras coisas dentro de casa e se orgulhar. Eu, pra mim, a casa é uma recompensa. E acho que pra maioria das pessoas também é, né? Com certeza. Nós estamos aqui na Rainha das Noivas, na loja Conceito, na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva e queremos você aqui também.